Bora pra cozinha que a Dani tá esperando a gente pra ensinar a fazer um merengue simplesmente maravilhoso. Que dá também pra gente ser feliz nesse carnaval com esse merengue, hein? Ah, vamos adoçar mais a vida hoje? Tudo bem? Bem-vindas. Sempre. Tudo bom, Dani? Como é que você tá? Tudo bom? Eu tô bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom. Pouquíssimos ingredientes. Pouquíssimos. É só o que a gente precisa pra ser feliz é esse merengue, né? Como fica linda a mesa com eles, olha. Ai, não fica uma graça. Até eu fiquei encantada. Esse é daquele que fica crocantinho por fora e mais molinho por dentro? Isso, ele fica meio puxa-puxa por dentro. Ai, puxa-puxa, é muito bom. É muito bom, também gosto. Que bonito. E aí a frutinha da sua preferência pode ir adornando, né? E saborizando mais ainda o merengue, né? Pode ser manga, kiwi, morango, abacaxi. A gente vai ensinar aqui a fazer a florzinha de abacaxi. Ai, que delícia. Ai, essa florzinha aqui, ó. Você vai dar a dica de como fazer? Essa mesmo que você acabou de ver. Que fica em cima. Olha, que delícia, né? É um abacaxizinho desidratado, né? Desidratado, isso. Que delícia, Dani. Vamos lá, então, pros ingredientes, gente? Pra fazer essa maravilha, você vai usar seis claras. Uma xícara e meia de chá de açúcar. Duas colheres de sopa de amido de milho. Uma colher de sopa de vinagre branco ou limão. Uma colher de sopa de extrato de baunilha. E uma pitada de sal. Aí, você vai precisar de algumas coisas a mais para rechear e para montar. Vamos anotar? 500 ml de creme de leite fresco batido. Quatro gemas. Uma xícara de chá de açúcar refinado. Dois limões. Meio tablete de manteiga sem sal. E o abacaxi cortado em rodelas finas, que vai virar essa cestinha linda. Essa florzinha. Pode ser uma cestinha também. Pode ser. Pode ser, com certeza. E aí, Dani? Então, vamos lá. Vamos começar? Eu sei que você já adiantou um passo grande lá na cozinha, né? Isso. Porque o segredo do merengue é bater bastante. E aí, se você bate ele bastante, aí sim ele dá tudo certo. Ah, é? É. E outro segredo também... Bastante quanto. A gente vai falar aqui em torno de... Você vai fazer assim. Você vai bater as claras. Aí, você vai acrescentar uma parte do açúcar e vai marcar três minutos no relógio. Três minutos. Aí, acrescenta a segunda parte. Bateu a clara até virar neve, é isso? Não. Não. Vamos demonstrar? Vamos. Acho que é mais fácil. Aí, a gente vai... Isso. Então, vamos colocar aqui as claras na batedeira. Aí, a gente vai ligar a batedeira. Isso. Já vamos bater e ela vai virar assim uma espuminha. Tá. Um, dois, três, bailaçaça e merengue, maria. Um, dois, três, um passo para trás. Um, dois, três, bailaçaça e merengue, maria. Um, dois, três, um passo para trás. Epa! 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 Ó, virou uma espuminha, tá vendo? Não precisa parar de bater, aqui a gente só parou pra demonstrar pra vocês. Tá, nessa espuminha já. Isso, virou uma espuminha, acrescenta um terço do açúcar. Olha, até o pessoal do suíte acaba dançando. Ai, até eles, gente, eu só passo vergonha se eu danço, gente. Não, não quero dar mal essa função, é essa, eu passo vergonha. Fica tranquila. Então tá bom. Então vai, só o episódio novo. Aí marca três minutos. Três minutos, isso. Opa, dá bom ver a música. Vamos lá. Ela é um laberinto canal que te atrapa e não te enterar. Assim é Maria, blanca como é tia. Pero é veneno se te queres enamorar. Assim é Maria, blanca, rio e fria. Que se te laves, de seguro se vai matar. Opa! Epa, faz de conta que passaram três minutos. Isso, faz de conta que passaram três minutos. Aí o que você vai fazer? Vai acrescentar mais um terço. Mais um terço. Isso. Aí marca mais três minutos e aí acrescenta a última parte do açúcar. Ah, então vai de três em três. Aí no total vai dar nove minutos você batendo, certo? Quando deu nove minutos batendo, aí o que você vai fazer? Aqui eu já tenho ele pronto, né? Esse jeito ele vai ficar depois de nove minutos batendo? Depois de nove minutos batendo ele vai ficar assim, ó. Um terço, um terço, um terço. Isso, ele vai ficar bem firmezinho. Vixe, meu bico afundou aqui. Ele vai ficar bem consistente. Aí o que você vai fazer? Lá na batedeira mesmo, você vai pegar uma porção com seus dedinhos assim e vai esfregar entre os seus dedos pra sentir que não tem mais nenhum cristalzinho de açúcar. Ah, ele tem que derreter todo esse açúcar. Então mesmo que depois desses nove minutos você fez esse teste e ele ainda tem um pouquinho de açúcar, continua batendo. Bate por mais um minuto e aí você testa de novo. E vai assim até você não ver que tem, né? Até você sentir que não tem mais açúcar. Aí quando tiver nesse ponto, aí você vai acrescentar o vinagre. Aí acrescentou o vinagre e bate só pra misturar. Antes de mandar pra manga, obviamente. Antes de mandar pra manga lá na tigela, né? Isso mesmo, tudo ali na tigela. O vinagre ou o limão. O vinagre ou o limão. A baunilha. Bateu, pronto. Aí mistura a baunilha, aí vai pôr o sal. O sal é só pra dar uma reforçada no sabor. Tá. A baunilha pra dar uma aromatizada. E o amido de milho é pra formar uma casquinha crocante por fora. Ah, ele tem essa função. Ele tem essa função. E aqui, eu esqueci de falar a função do vinagre na receita. O vinagre ou o limão, eles têm a função de estabilizar as claras. Ah, tá. Pra você não perder o ponto do merengue. Ah, é? Isso. Tem alguma função na conservação desse merengue? Vai durar mais tempo por causa disso ou não? Ah, não. Eu acho que é mais... Na verdade, é mais o ponto aqui. Pra ele ficar firme aqui. Porque quando você bate clara em neve, elas são danadas pra desestabilizarem, né? É. Formar aquela coisinha embaixo. É. Ou às vezes fica toda craqueladinha. Isso, forma aquela aguinha. Então o vinagre, ele... Ou o limão impedem. Legal. Não sabia. Pulo do gato, hein, do merengue? Pulo do gato. Boa. Outra dica também pro seu merengue, o seu suspiro nunca dá errado, é a tigela e o misturador, né? Onde você tá batendo ele, ser isento de gordura. Então sempre tá com uma água fervente ali, detergente, tira bem a gordura antes de bater. Não pode ter nada de gordura. Pode ter nada de gordura. E nem de umidade também. Seca direitinho. Porque gordura e umidade vai desandar o seu suspiro. Tá bom. Feito isso, bateu ali, misturou tudo pronto. Você já usa imediatamente, põe na manga ou vai ali. E aqui ele tá pronto pra formatar ele. Pronto pra formatar. Você vai fazer isso aqui? Isso, vamos. Pra que serve esse papel aqui, não sei o que isso. Ah, vamos lá, vou explicar o que é. Então, você vai... Isso. Você vai colocar o seu merengue, vou até fazer assim, ó, que o ideal é uma assadeira rasinha, né? Ah, aquela de rocambole, retinha. Tá. Isso. Aí a gente vai fingir que essa é reta. Faz de conta. Faz de conta. E aí, essa daqui é uma folhinha de teflon, mas se você não tiver, isso daqui você encontra em produtos pra... lojas de produtos pra confeitaria. Casas do ramo, né? Ah, não tenho isso. Dani, não precisa. Não precisa comprar. Pode ser numa dessa de silicone. Ah, não tenho a de silicone também. Faz na folha de papel manteiga. Tá. Folha de papel manteiga não precisa nem untar. Tá bom. E aí você vai fazer... Aqui eu vou trazer algumas ideias, ó. Por exemplo, tem o ninhozinho, né, de merengue. Então, você começa sempre do meio. Aí você vai indo pelas bordas e vai subindo ele aqui, ó. E aí você deixa um espacinho. Deixa um buraquinho ali. É. Pra você colocar o recheio depois. Dá pra ver, gente? Deixa eu... Toninho, chega mais, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pro pessoal ver que tem uma abertura no meio. Desculpa tirar, Toninho. Só pra mostrar pro pessoal de casa. Eu não sei o quanto eu posso tombar. Mas, ó, tem um buraquinho no meio, como se fosse um ninho. Isso. Tá? Pronto. Já deu pra ver. Então vai fazendo a borda. Vai, ó. Vamos lá de novo. Aqui, tá? Eu vou virar assim, que eu acho que assim fica melhor. Aqui, tá bom? Aí, ó. Começa pelo centro, aí vai indo pelas bordas, aí você vai subindo, ó. Vai subindo com a manga e vai deixando ele cair. Ele vai caindo sozinho, ó. Que bonito! Fica bonitinho, né? Antes de assar, já tá bonito. Fica bem brilhante, ó. Porque aí você vai colocar o recheio depois, é isso? Isso. Isso mesmo. Outra coisa que dá pra... Que delícia que você vai fazer. Outra coisa que dá pra fazer também são suspirinhos, né? As pitanguinhas. E outra coisa também, que isso daqui... Sei que hoje não é dia de passe-venda, mas pode dar essa dica? Claro, deve. Houve uma dica. Pirulito de suspiro. Pirulito de suspiro com canudinho. Com canudinho, ó. O canudinho que inclusive é o canudo, né? O ecológico, né? É o ecológico. É o de papel. Isso. Foi proibido aqui em São Paulo agora, né? Foi proibido. Achei maravilhoso. Eu achei também. Maravilhoso. Toma no copo, não precisa nem de canudo. Não precisa nem de canudo, é um negócio tão dispensado. É, completamente. Completamente. Aí, ó, você faz uma pitanguinha assim. Colocou o canudinho assim pra mim por cima. Assim? Aqui no meio? Isso. Pode pôr. Assim? Isso. Afunda ou não? Pode afundar, tá ótimo. Perfeito. Aí, ó, colocou o canudinho, você vem aqui por cima, ó. Vai fazer a rosinha. Que legal, Dani! Que lindo isso! Aí ele assa assim, desse jeitinho. E esse canudo é numa boa no forno? Pode ir pro forno, não tem problema. Não tem problema. Que legal! Imagina que gostoso e bonito que ia ficar assim, ó. Fica lindo. Um pote cheio desses pirulitos. Cheio desses pirulitinhos, né? Ai, Dani, que ideia boa. Adorei. Tempo de forno. Vamos lá. Tempo de forno. Vai variar de acordo com o tamanho do merengue? Varia de acordo com o tamanho. Os pequenininhos, entre 40 e 50 minutos, eles já assam, tá? E aí forno 100, 120 graus, tem que ser bem baixinho. Porque o merengue, o suspiro, ele não assa, ele desidrata, ele seca no forno. Ah, tá. Então tem que ser bem baixinho mesmo. Agora, esses maiores aqui, eu demorei duas horas e aí eu fiz um teste no meu forno elétrico, fiz um teste no forno convencional também. Mais ou menos duas horas desse tamanho. E aí, qual é o segredo também? Outro pulo do gato. Terminou essas duas horas do forno, você não tira o suspiro do forno. Você deixa ele dormir lá. Ah, é? Ele tem que secar lá dentro. Ele vai secar, vai terminar de secar. Aí você desliga o fogo, faz um teste assim, ó. Depois dessas duas horas, você dá uma viradinha. E aí se ele estiver muito molinho ainda, você tem que... Aí você continua deixando dentro do forno se estiver muito mole. Outro teste também é você fazer isso aqui, né? Aqui ele gruda. Quando ele está no ponto certo, a casquinha está bem crocante. Já secou. Já está seca. Então é um ponto para você saber que você pode desligar o forno. Não tem nenhuma dica daquelas de deixar o forno um pouquinho aberto, com uma colher aqui de pau. Tem isso? Bem lembrado. Isso daí é para ajustar a temperatura, porque a maioria dos fornos domésticos, eles... Acho que vão a 170, é a mínima temperatura, né? 170, 180. O meu mínimo é muito forte, por exemplo. Então, aí pode fazer essa dica, né? Pode fazer? Isso, deixa aqui entreaberta, coloca uma colher de pau aqui. E aí você consegue regular a temperatura. É para isso que serve a colher de pau hoje em dia, né? É só. Só para isso. Tá certo. Boas dicas, então. E o recheio? Vamos lá. O recheio... Posso tirar isso tudo daqui? Você vai usar? Pode, pode sim. Que a gente não usou, né? Pode deixar, dali. Fica à vontade. Obrigada. Vamos fazer o recheio, então? Então, para a gente saber como deixar o que é gostoso ainda mais gostoso. Esse aqui também você não vai mais usar, né? Não. Vamos levar para lá. Esse aqui. A batedeira tira também. Pode tirar, o lápis leva para a gente. Obrigada, querida. Maravilha. Obrigada. Manteiguinha. Isso é manteiga, né? Isso. Aí o recheio, na verdade, a gente não vai fazer. Porque eu já trouxe ele pronto. Você vai só explicar. Eu vou só explicar. Como que é? Esse recheio, aquele recheio de lemon curd. Lembra o cheesecake de limão no pote? Não sei se vocês lembram. Lembro. Lembro. E algumas coisas são inesquecíveis, né, Dani? Ai, que bom. Nossa Senhora. Aquilo estava bom demais. Você vai colocar no meio do merengue? Vou colocar no meio do merengue. Aqui, na verdade, você pode usar o recheio que você quiser, né? Pode ser o creme de confeiteiro que eu ensinei a fazer da última vez que eu vim. Uma geleia de frutas vermelhas. Hum, combina. Deve ficar bom, hein? Não combina, porque o suspiro tem uma base, né? Ai, uma delícia. Deve ficar bom, né? Fica bom. Fica bom. Esse creminho aqui, ele chama curd de limão. Curd de limão. Curd de limão. Vocês vão lembrar, porque ele é bem amarelinho, assim. Então é fácil... A gente tem o nosso site. Tem lá no site, isso. Se vocês não acharem, manda direct pra mim. Tá. Que aí eu mando o link lá do site da Gazeta pra vocês. Como é que faz, então? Só recordo, pessoal. Isso, vamos recordar como é que faz. Então, esse recheio aqui, ele é super fácil. Você vai levar as gemas com o suco de limão. Pode tirar as raspinhas do limão também e misturar tudo. O que mais que vai? O açúcar. Aí leva tudo pro fogo até iniciar a fervura. Iniciou a fervura, junta a manteiga bem geladinha. Aí junta ali de uma vez. Derreteu a manteiga, tá pronto. Tá pronto. Só esperar esfriar pra usar. Só esperar esfriar pra usar. E ele fica bem líquido, né? Ele fica mais molinho. Isso. Aí, por isso que a gente precisa fazer um buraquinho aqui. Esse buraquinho pra ele não escapar. Isso. Ele até escorre, ele até fica bonitinho, vai. Eu até gosto, assim. Eu gosto também. Parece um vulcãozinho. Parece um vulcãozinho. Né? E aí, como é que a gente faz? Coloca na manga. Então, depois de seus merengues já estiverem prontos, aí você pode colocar o recheio na manga, fica mais fácil, mas pode ser com a colher também. Esse bico que você usou, ele é um pouco mais fechadinho, o desenho, né? Ah, vamos falar dele. Ele é o pitanga aberto. Chama pitanga aberto e aquele que eu usei agora aqui, ele chama pitanga fechado e o código dele é 1A. Tá. Esse daqui é 6B. Tá. A louca dos códigos. Não, mas tem. Porque tem. Outros formatinhos, se quiser fazer, não tem problema nenhum, né? Tem o formato que você quiser. Tá. Até com uma colher também dá certo. Aí a gente vai rechear aqui. Ai, que coisa linda. Fica com cara de baba de moça, né? Fica, né? Ou rechear com baba de moça também é legal. Mas aí é doce, né? Pra quem gosta de bastante açúcar, né? Porque baba de moça é doce. É doce pra caramba, é verdade. Suspírio já é bem doce, né? Suspírio já é bem doce. Então é pra quem gosta de doce com doce. Mas esse equilíbrio do azedinho, imagina um creme de maracujá. Ah, uma mousse de maracujá. Ah, ficaria bom aqui, né? Aí, vem com o seu chantilly. Opa, esmeleca. E vai cobrindo aqui, ó. Ah, ainda tem um chantilly pra finalizar, né, gente? Ah, esse aqui vai escorrer, ó. Ah, meu Deus do céu. Estudiu bem. Ô, meu Deus do céu. Ele ficou um pouquinho molinho, né? Ficou um pouquinho mole. Tinha que ter batido mais um pouquinho. Mas não tem nenhum problema, viu? Acho que eu já vou montar no prato de vocês. Ah, é boa. Deixa eu pegar aqui, ó. Coisa espetacular que é isso, né, gente? Pra começar o carnaval, já pilhadão no açúcar. Isso é bom. Vamos precisar, né? Bastante energia. Isso o açúcar dá pra gente, né? Eu tô vendo garfo e faca aqui, mas eu acho que o legal é se lambuzar, não é? É se lambuzar? Ou não? A Sandrinha falou, ah, eu acho que é melhor sem garfo e faca. Eu falei, ah, leva porque... É, leva. Vai que a gente decidir, né? Vai que precisa, né? A Pri quer saber se pode ser em cima da folha de alumínio na hora de assar. Ah, papel alumínio? É, você deu a dica do papel manteiga. Pode ser alumínio, será? O papel alumínio vai dar uma grudadinha. Vai? É, faz no papel manteiga que é mais garantido. Tá. E a... Ela tá perguntando se pode colocar um corante pra ele ficar colorido. Ai, pode. Fica legal. Nossa, vai ficar lindo. E aí dá pra dividir. Quando a receita estiver pronta, você pode dividir em vários potinhos e misturar. Aí o corante tem que ser aquele em gel, tá? Pra não desandar o suspiro. Olha aí, leu mesmo o seu pensamento, né, Rê? A Regina tá perguntando se esse suspiro serve pra fazer pirulito. Serve, ela já mostrou. Lindíssimo. Leu o pensamento dela. Não é? O César quer saber se pode fazer o merengue de doce de leite. Ai, pode. Pode. Inclusive, vamos dar tempo de demonstrar aqui um pra ser recheado ou não dá? Não, não. Já fomos vetados, então me conta. Aqui, ó. Só explica. Isso, você vai fazer uma pitanguinha aqui, vai colocar o recheio e depois cobre com mais merengue. Ah, tá. Aí você pode rechear com doce de leite, com brigadeiro, com nutella e aí já sai recheado do forno. Feliz, correndo pro abraço. Isso. Dá dica do abacaxi pra gente. Vamos lá, dica do abacaxi. E vai cortar a fatia do abacaxi bem fininha, o mais fininho que você conseguir. Tá. E aí você vai colocar pra assar numa folha de papel manteiga e deixa lá por 40 minutos. No fogo, no mais baixinho do seu forno também. Aí, passou 40 minutos, você vira, né? Vai virar e pra deixar ele desidratar do outro lado. Mais 40 minutos, só isso. Até ele ficar bem, assim, quase que queimadinho mesmo. Tem que ficar bem moreninho. E aí, você coloca dentro de uma forminha de empada, dentro de uma forminha de cupcake pra ele ficar, né? Ai, que bonitinho. No formatinho de flor. Isso. Lindo. Muito legal. E aí você deixa lá de um dia pro outro, descansando. O que fazer para evitar que o suspiro comece a melar em temperatura ambiente? A pergunta da Marina. Então, a Marina, ela fez uma pergunta muito boa. O suspiro, ele realmente, umidade pra ele é um problema. Então, esses dias, por exemplo, que está chovendo, é um dia complicado pra fazer suspiro. Então, o que você pode fazer? Pode ser. Pode ser. Aquelas coisas que a gente acaba fazendo. É, no desespero, né? Uma outra forma também é você voltar eles pro forno, liga o seu forno, deixa bem baixinho. Eu mesma tive que fazer isso ontem, aconteceu isso comigo ontem. Ele começou a dar uma melada, depois que eu tirei do forno. E aí eu levei pro forno por mais cinco minutinhos, desliguei e deixei ele lá dentro. Tá. E ele dormiu, só guardei ele hoje de manhã pra trazer pro programa. Olha só. Boa dica. Aí tem que... Gostei. Dá pra colocar a essência pra saborizar? A Regina quer saber? A própria essência de baunilha. É, né? Se você não quiser usar a essência de baunilha, pode usar um outro tipo de essência, pode usar um licor. Tem um monte de essência diferente da pra usar. Gabi, vamos pegar um pouquinho de energia pro carnaval? Me chama que eu vou, né? Me chama que eu vou, olha. Que coisa linda. Maravilhoso, né? Além de tudo é bonito, né? Que coisa fofa. Essa coisa bonita pros olhos, né? Eu vou fazer o seguinte, desculpa, Toninho, é que eu quero mostrar... Por dentro. É, eu sempre quero mostrar por dentro. Então, eu vou cortar o meio, só pro pessoal em casa ter uma ideia do que é esse recheio que a Dani fez pra gente. Meu Deus do céu! Que imagem é essa? Agora o pessoal acabou de cair do sofá. Agora o pessoal morreu em casa. Agora morreu. Até eu morri, gente. Caíram pra trás? Morri. Vai ser difícil comer assim, né? Então, o que a gente faz? Vamos lá? Acho que é melhor com garfo e faca. Não, não, não. Você vai cortar no meio também? Vamos desse jeito. Vou esperar. A brincadeira aqui é bagunçar. A brincadeira é séria. Ó, 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 ó. Olha lá, mais uma vez. Olha isso! Vem toda a finessa da região. Para tudo! As pessoas do... Ó, vai até pingar pro pessoal. Ai, vai pingar, vai pingar. Que bonitinho. Só pro pessoal ter uma ideia do sofrimento que a gente vai ter aqui nesse momento. Tá sujado. Ai, socorro! Vou pegar um carnaval, tá valendo. Oh, meu Deus! Ai, 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 que delícia! Vai, Dani, dança, Dani! Sei dançar! Você viu o convite que eu fiz? Dança, Dani! Dança, Dani! Agora! Aprendeu a dançar hoje! Gente, que coisa maravilhosa! Gente, que coisa boa que é isso! Ai, chantilly com merengue, né? Olha ele com as mãos pra sujar a algueira lambuzada Me acompanha Esse aqui fica puxa-puxa também? Fica meio crocantinho assim? Não, ele fica mais molinho mesmo Olha, ela já colocou inteiro na boca E ia falar, não come o miolo, que o miolo é duro Não, não, tá molinho Tá molinho, o miolo é meio duro Delícia Gostoso Ele fica bem, assim, concentrado, né? O sabor do abacaxi Estão querendo que eu acabe aqui o assunto Ah, é? Não pode... Então vou dar um recado Manda, serviço que você quiser telefone Já, isso Gente Vai lá, que a gente come Muito obrigada por terem assistido Espero que vocês tenham gostado da receita Quem quiser acompanhar o meu trabalho Eu tô no Instagram como danitrolese Danitrolese ZEI no final Aí vocês me encontram lá E queria mandar um beijo Posso mandar um beijo? Claro Tem uma pessoa que é fã do programa Que adora vocês Quem? E que sempre assiste Então, só que eu esqueci o nome dela, gente Eita! É a mãe do Jonas Mãe do Jonas Mãe do Jonas Henrique Ela vai saber quem é Desculpa Mãe do Jonas Henrique Beijo, obrigada pela audiência Beijo no Jonas Henrique também Gente, que coisa deliciosa Você sabe que o recheio escorreu? E eu tô aqui na dúvida do que eu faço Eu passo o dedo no prato Não passo o dedo no meu nariz Amiga, tá tudo certo Você tá bonitinho Ah, você já limpou o seu Olha que traíra Que maravilha, Dani Gostaram? Não, mas adoramos Não gostamos Ele vai derretendo na boca, né? Ao mesmo tempo que ele é suave Nossa, que delícia Eu vou continuar comendo? Deixa eu dar um beijo Tá bom Desejar um carnaval maravilhoso pra você Feliz carnaval pra você também Pra você também Aproveita Desejar um carnaval maravilhoso pra você Feliz carnaval maravilhoso pra você Obrigado.